Agora adorar a Deus é um sacrifício comigo, é coisa que ninguém acredita Aleluia, aleluia, só volta aqui os irmãos Nunca vi os juntos, você e a esposa Amiga, o irmão do Teu do Cisão Amiga, o irmão do Teu do Cisão Amiga, lá atrás, ele é a 27ª pessoa Mas pra somente esperar o que Deus irá fazer E quando ele estende a sua mão É a hora de vencer em paz Amiga, ar Brave, o irmão do Teu do Cisão Amiga, a Filmed um brilhante Amiga, a Filmed um brilhante É a 28ª pessoa Amiga, a Filmed um brilhante Não e não torne Música O amor A gente precisa Porque Deus A gente precisa Vocês vão olhar assim Olha o que já vai dar Vem A gente precisa Pesar de Deus NoU A gente precisa Porque Deus Vai ser Pode từm Vem É a hora de vencer Levanta todo o louco Então ouve Sinto e santo A vigésima oitava Deixa Deus cansar Deixa Deus cansar Deixa Deus avisar o coração Você vai ver a sua vida Você vai ver a sua vida Você vai ver a sua vida Você não sabe o que Deus pode fazer A vigésima oitava A vigésima oitava A vigésima oitava A vigésima oitava Levanta corrente Sentir a luz assim Pobreira oitava É ligado e a jogada Na esquerda e pensar Ele gravava Não tem que me confiar A liga contigo De dois ou de tira Pensa sua mão, a sua bênção chegou E começa a dançar German A habit A 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 Amor, Amor, Amor Amor, Amor